Shalom, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então a gente está aqui para continuar o vídeo anterior sobre em defesa da vida. Como eu já falei, meu nome é Tiago, sou consagrado da Comunidade Aliança de Haifa, em Israel, e sou mestre em Direito pela Universidade aqui de Haifa, também sou casado. E nós queremos continuar o nosso tema. Nós falamos em defesa da vida, a vida se defende através das leis, e nós falamos que existem, o homem na sua dimensão, nas suas diversas dimensões, biológica, social, espiritual, ele obedece em leis, existem leis sobre eles, e eu expliquei sobre a diferença das diversos tipos de lei. Eu não mencionei no vídeo anterior, mas, por exemplo, São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, no seu tratado sobre as leis, ele fala sobre três tipos de lei. A lei eterna, pelas quais Deus governa o mundo, a lei natural, que é a participação do homem enquanto ser racional dentro da lei eterna, e a lei humana, que são os mandamentos que o homem vai descobrindo a partir da sua experiência, que dá a partir das aplicações da lei natural, num caso concreto. E eu falei também que, a princípio, se pensava que a figura do rei, que as leis, elas eram a... o rei tinha o poder absoluto de criar leis, mas depois a gente viu que as leis, elas têm um limite. E qual é o limite? O limite da relação interpessoal. A lei civil existe para regular as relações interpessoais, seja a relação interpessoal direta, ou seja a organização social para evitar conflitos. um resumo bem, bem assim, superficial, porque a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas seria basicamente isso, você impedir conflitos pessoais, então você organiza a sociedade de uma certa forma, e isso é mutável, pode variar muito. Por exemplo, aqui no Brasil, o dono da casa que aluga a casa, ele precisa ir ao encontro da pessoa que deve o aluguel da casa. Já a política adotada pode ser o contrário, o devedor, aquele que aluga a casa, que deveria ir até o dono da casa e pagar. Então, isso são coisas que estão descritos na lei, mas que são mutáveis porque definem a organização social e dependem da vontade do legislador. Mas existem coisas que são profundamente ligadas à defesa dos direitos das pessoas, e que não podem ser alteradas com tanta facilidade, porque a lei civil existe para proteger as pessoas. E nós fazemos a diferença entre a lei civil e a lei moral, porque a lei civil busca proteger a sociedade como um todo da uma ação má de um indivíduo particular. Já a lei moral busca o bem do indivíduo, para que o indivíduo se torne uma pessoa melhor. Também cabe aqui fazer uma diferença, porque existe uma moral laica, uma moral não religiosa. Pessoas ateias têm uma moral. A religião não existe para dar uma moral para as pessoas. No início do século XX, se acreditam com a teologia do Cristo, que falava do Jesus real, contrapondo Jesus real ao Cristo da fé, tentou esvaziar a intervenção divina na vida humana e a experiência humana com Deus, e acabou justificando a presença da religião apenas como algo que dá uma moral. E esse não é o papel da religião. É claro que existe uma moral dentro das diversas religiões. A religião tem uma moral, mas é diferente a moral pura em si e uma moral religiosa. Por quê? A moral em si mesmo, se a gente fala de um homem que não tem fé, de um homem que busca ter um comportamento adequado, a moral em si busca a honra e a virtude. Então, é uma pessoa que tem um comportamento porque ele busca a honra e a virtude, por amor à honra e à virtude, independente do seu relacionamento com um ser divino. Já a moral religiosa, ela existe não por amor à moral e à virtude, mas por amor a Deus, por amor a um ser superior com quem eu me relaciono, eu experimento desse Deus e, por amor a Ele, eu faço gestos concretos moralmente para que eu possa estar unido a Ele, para fazer a sua vontade, para estar unido a Ele. Dentro do cristianismo, a moral é uma união com Jesus, porque nós não seguimos uma lei escrita apenas, fora de nós, mas Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. Então, o para nós no cristianismo, a moral, na verdade, é fruto de um discipulado de Jesus, quando eu me uno a Jesus, e não um ato exterior. E quando nós pensamos na lei como um ato exterior, também é muito interessante vermos a noção que São Paulo nos traz, porque Ele diz que a lei é o nosso primeiro pedagogo. E isso é muito interessante. A obra em que Jesus faz, quando Ele diz que vem completar a lei, fazer com que a lei chegue à sua plenitude. E a gente vai fazer esse paralelo agora de por que São Paulo diz que a lei foi o pedagogo e Jesus transforma a lei em algo pleno, traz a plenitude para a lei. Então, vamos fazer esse paralelo. Não sei se vocês repararam, mas se a gente chega no Gênesis, nós vemos que no paraíso, o homem, ele vivia numa comunhão plena com Deus. E Deus, no paraíso, só deu dois mandamentos para o homem, um positivo e um negativo. Um mandamento positivo foi crescer e multiplicar, vos dominai a terra. É um mandamento, é uma ordem divina em que Ele pede ao homem que cuide, que se multiplique. É positivo. É algo que o homem precisa fazer. E um único mandamento negativo. Não comerás da árvore que está no meio do jardim. Então, por que Deus colocou só dois mandamentos? Por quê? O mandamento exterior, ele lembra o homem o seu limite. Como homem, como criatura. O coloca no seu lugar como homem, como criatura. Mas, o mandamento exterior também revela uma falta de discernimento interior. Por que você precisa colocar uma lei fora? Porque dentro da pessoa, a consciência dela não foi capaz sozinha de chegar a esta conclusão. E nós, como seres humanos, nós não somos capazes de, pura e simplesmente, por nós mesmos, sem um auxílio divino, de chegar a isso. Então, esses dois mandamentos revelam o auxílio divino na nossa vida que nos faz chegar a conhecer a verdade. Deus, Ele nos deu a graça. Todo homem é capaz de conhecer a verdade, assim como afirma o Vaticano II. Então, todo homem é capaz de chegar na verdade, até a verdade. Mas, depois que o homem peca, quando Deus, Ele dá o decálogo a Moisés, o decálogo são dez mandamentos. Alguns positivos, alguns negativos. Por que que o mandamento Amarás o Senhor teu Deus não foi dado no Gênesis? foi dado o mandamento não comerás do fruto da árvore. E foi dado o mandamento dominai a terra. Por que não foi dado Amarás o Senhor teu Deus? Porque o homem já estava inclinado naturalmente para amar a Deus. Então, os mandamentos se multiplicam por conta da incapacidade do homem de ter uma consciência pura e ligada a Deus. A gente vê que os dez mandamentos depois, na época de Jesus, vai passar a ser 624 mandamentos. A multiplicação de mandamentos exteriores, de regras exteriores, significa um afastamento do coração do homem em relação a Deus. Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, Deus, Ele vai me instruir. como disse Santa Teresa de Ávila, quis o Senhor Deus por sua providência que eu não tivesse nenhum mestre que não Ele. E isso, então, às vezes, nós temos uma visão muito legalista, muito moralista, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que escrever assim, porque se não for assim, ninguém vai fazer. mas a lei exterior, ela é o nosso pedagogo, como disse São Paulo, para nos ajudar a nossa consciência a unir a Deus. Quando ela é apenas um instrumento exterior, ela não nos une a Deus e ela é falha. Então, Jesus, quando Ele vem, Ele vem para colocar a lei dentro. E como diz o profeta Ezequiel, eu vou escrever no coração de vocês, essa lei. Deus, Ele pede para o profeta Ezequiel comer o rolo da lei, porque a lei deve estar escrita no coração. A lei externa, ela é importante, mas ela é insuficiente, porque ela existe e a presença de muita lei revela uma falta de comunhão do homem com Deus, porque ele precisa de um alimento externo para estar com Ele. Então, a gente precisa se livrar de uma visão legalista. E aí, o homem, então, que estava em comunhão com Deus, também estava em comunhão com os homens. Por isso que essa comunhão que existia com os irmãos é fruto também da comunhão com Deus e existia um sistema que a gente pode chamar de sistema comunitário. A gente pode muito perceber, muito bem, que no início da existência humana, na convivência humana, esse modelo comunitário, esse modelo de comunidade, de comunhão, as pessoas, elas eram tidas como parte de um todo, parte de um corpo, parte de uma comunidade, em que eles tinham coisas em comum, de onde vem a palavra comunidade, comum. só que depois, no século com a modernidade, no século 18, mais ou menos, e até um pouco antes, já no século 16, existe uma certa ruptura desse modelo comunitário para um modelo societário, um modelo de sociedade em que os indivíduos, eles não têm mais objetos em comum, uma ideia em comum, um objetivo comum, mas eles são sócios, eles são parte de uma sociedade que tem, cada um tem os seus interesses particulares e eles estão juntos na medida que esses interesses particulares tem, tem, você pode atingir através deles algo bom para você, né? então no modelo de sociedade de comunidade você tem indivíduos que o seu ser pessoal, a sua individualidade é dado através da sua comunidade, então você vê, por exemplo, quando Jesus ele fala de o seu irmão pecar contra você, você fala com ele, chama duas testemunhas, chamar a igreja, que é a reunião das pessoas, que é a comunidade e depois quando ele não ouve de você não mais se relacionar com ele, tratá-lo como um pagão, porque aquela pessoa ele rompeu o vínculo comunitário com as pessoas, a gente a gente vê em tribos tribos, que ainda pessoas que vivem no modelo tribal, em que o líder ele tenta conversar e conversar a pessoa a mudar de opinião e quando ele não muda, ele simplesmente é expulso do grupo o expulsar do grupo é como se tratasse de uma morte a sua existência enquanto parte de um grupo, a gente vê os adolescentes que eles tentam se encaixar dentro de um grupo, essa noção do homem em que ele precisa de outra pessoa de um grupo, de pertencer a um grupo para descobrir a sua identidade e a sua personalidade. Só que no século 16 e 17 e 18 existe uma mudança em que o centro não está na comunidade, está no indivíduo, então passa-se a ter a noção do indivíduo e se cria essa ruptura do individualismo em que o indivíduo está no centro. Então são os meus interesses. A gente vê também uma ruptura de um pensamento patrimonialista e a gente pode perceber isso no pensamento de Adam Smith. Ele é um filósofo moral, ele era um filósofo moralista e ele percebe e por isso escreve no seu livro A Riqueza das Nações de que o padeiro ele não lhe dá pão porque ele é uma boa pessoa, mas ele lhe dá pão porque ele vê uma contraprestação que é boa para ele. Ninguém na sociedade ou na maioria das vezes ninguém faz uma boa ação pensando no outro, mas pensa no que pode oferir de bom daquela ação. Então o Adam Smith ele estava fazendo apenas uma constatação, mas isso acabou gerando não por conta dele, não por culpa dele, mas existe uma certa patrimonialização das relações humanas em que as pessoas se relacionam por interesse e isso é uma ruptura na busca do bem comum que eu buscava antes o bem comum agora eu busco o meu próprio interesse. E a gente pode pensar que isso está fora de nós, mas isso não está fora de nós. Muitas vezes nós nos relacionamos com os outros e com Deus buscando também o nosso bem-estar pessoal. Quantas vezes nós chegamos nas terceiras moradas como diz Santa Tereza e ainda nós temos aquele interesse pessoal que nós precisamos ser purificados, passar pelas noites dos sentidos, da fé para sermos purificados, passarmos do amor servil para o amor de filho, também como fala Santa Catarina de Sena. Essa passagem, quantas vezes nós nos deparamos em ações que buscamos o nosso bem, uma visão patrimonialista, egoísta, individualista que muitas vezes nós temos mesmo dentro da fé. Nós também temos uma outra ruptura que é a questão do liberalismo econômico que, bem, em si ele tem uma razão de ser, mas que ele pode reforçar dentro de nós uma postura de que o particular deve se sobrepor ao bem comum também. E nós temos uma ruptura ainda maior no pensamento comunitário que é o pensamento utilitarista e que o pensamento utilitarista ele surgiu com o pensamento uma volta ao pensamento estoico utilizado pelo pensador Jeremy Button. O utilitarismo depois foi aprofundado por John Stuart Mill que foi discípulo do Betham. E ele dizia que a moral deveria ser pautada pelo bem comum até tudo bem mas aquilo que causasse bem-estar e que desse prazer para a maioria das pessoas. Muitas vezes isso é tido como um cálculo matemático só que o ser humano ele não é feito para fazer esses cálculos matemáticos e esses cálculos matemáticos de uma ação pode ser boa quando causa o maior bem-estar para o maior número de pessoas muitas vezes isso pode fazer que se sacrifiquem vidas por exemplo no nazismo se se pensa que dentro da Alemanha existe o maior número de alemães poucos judeus e que os judeus causam mal aos alemães então é possível que o mal causado a um judeu seja justificado porque na visão deles os judeus causariam mal para os alemães então também a gente pode ver por exemplo no filme aquele filme eu roubou com com Will Smith que ele também toca nesse assunto é muito interessante essa cena em que um robô ele tenta calcular quem tem mais chance de sobreviver e acaba salvando uma pessoa tentando salvar uma outra pessoa só que esse cálculo algarítmico quem tem mais chance de sobreviver para salvar essa pessoa esse cálculo matemático nem sempre funciona isso acaba gerando às vezes frustrações então o prazer ele tem alguns problemas para ser um princípio moral a base do princípio moral universal como propõe o Betam no seu utilitarismo primeira questão de que o prazer e a dor o prazer enquanto dado biológico ele é variável de acordo com as preferências das pessoas e o fato de a pessoa comer muito nem sempre faz bem para ela embora ela sinta prazer por exemplo também o Stuart Mill faz a distinção entre o prazer moral e o prazer biológico ele diz que o prazer moral é muito superior só que a questão do prazer moral que é você se sentir bem quando você faz uma boa ação ele também é variável porque você tem a questão da consciência quando a sua consciência está relaxada você deixa de se sentir mal quando faz um ato negativo e você pode acabar se acostumando com coisas com atos moralmente inaceitáveis então por exemplo nós temos os casos dos matadores de aluguel então uma pessoa que mata a primeira vez ele pode se sentir no desconforto muito grande se sentir culpado mas depois que ele se habitua a isso ele pode se tornar insensível a essa dor moral uma outra coisa que faz com que a dor e o prazer sejam incapazes de ser o centro da moral é o fato de que então você poderia justificar a morte de pessoas quando você dopa elas quando a morte é uma morte indolor e isso também não pode ser aceitável então porque você não gosta de uma pessoa você retira a dor e mata a pessoa então moralmente isso é aceitável isso não pode ser aceitável então esse esse princípio moral do bem-estar como propõe Stuart Mill e Jeremy Buta não pode ser o princípio da moral mas a questão é que isso continua presente hoje na nossa sociedade de cada um procurar o seu bem-estar na época do Betham ele procurava o bem-estar comum mas esse bem-estar comum unido ao individualismo ao patrimonialismo ao liberalismo gerou uma busca do bem-estar pessoal e hoje nós vivemos numa sociedade que busca o bem-estar pessoal então o esse princípio moral não pode não pode ser o princípio basilar da moral deve existir um princípio maior também uma outra ruptura que aconteceu foi a ruptura do materialismo porque o materialismo faz com que o homem deixe de esperar os bens futuros para dizer que só existe os bens presentes então eu preciso viver o hoje eu só posso viver o hoje eu não posso me sacrificar por algo que vai vir depois eu tenho que viver o hoje só existe o hoje então eu tenho que pensar em mim e tenho que pensar na minha necessidade hoje não posso pensar mais além então aqui nós percebemos como a vida pode ser afetada por meio de pensamentos de filosofias de ideologias sejam elas de qualquer ramo direita esquerda não importa e a gente vai tratar isso no próximo tema como proteger a vida e o que é a vida a vida a vida a vida a vida a vida Legenda Adriana Zanotto